E com você aqui na Casa Azul, podemos celebrar tudo o que quisermos! Todo ano há um tempo de comemorar As alegrias e tudo que de bom há pra se lembrar Alegria, ho, 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 mil presentes ganho e dou A nossa festa começou, é o fim de ano que chegou Já dá pra escutar, tá ouvindo Sinus a tocar, boas festas! Todo mundo vai! Vai, mamãe, titi e vovó Junto com vocês eu vou Com muita festa e amor É o fim de ano que chegou Mil presentes, sim, senhor A nossa festa começou Paz na terra, por favor É o fim de ano que chegou